Então fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o show pra mais um vídeo aqui de Roblox E eu entrei num jogo aqui que é um tal de Anime World Eu simplesmente digitei ali Anime ali na barra de pesquisa E me apareceu esse jogo aí nos primeiros aí ranqueados no Roblox, né mano? Então eu fiquei muito curioso pra saber como que é esse jogo E eu já comecei aqui a ver que é um jogo que eu vou ter um probleminha aqui, cara Porque é um jogo de farm, todo jogo de farm eu me vicio, cara Eu tenho um problema com jogos de farm Jogos de farm é uma coisa que me deixa meio preso aqui Então, ó, já começamos vendo aqui que dá pra farmar soco aqui, né? Então, cada soco que a gente dá, a gente farma dois de poder aqui Então beleza, o cara é ignorante no soco, né? Olha o soco que o cara dá, só falta deslocar o braço E aqui, ó, a gente faz tipo no dois aqui, que é a durabilidade, né? A gente faz aqui uns abdominal, né cara? É o mesmo modelo do Anime Fight praticamente aqui, né cara? No um a gente treina Strength, né? No caso, no dois a gente treina a durabilidade, que é a defesa No três é Chakra aqui, meditação, né cara? Muito parecido com o Anime Fight Simulator E o quatro aqui, espadada, né velho? Espadada completamente igual o Anime Fight Simulator Dá pra ver aqui que tem... Nossa! Meu Deus! Dá pra ver aqui que tem zonas de treino, né? Interessante, né velho? Anime Fight Simulator, eu já farmei demais na minha vida, né cara? Então eu nem sei mais o que fazer no Anime Fight Porque eu já fiz tudo o que tinha pra fazer no Anime Fight Ah! A gente tem umas coisas legais aqui, mano Tipo, você está prestes a começar um torneio Ah, não vou começar isso agora não, cara Então a gente pode meditar A gente pode fazer os push-up aqui Mas isso aqui é só emote, né velho? Então, nossa, a gente pode ficar aqui nessa maluquice aqui, né velho? Nossa! Tem tipo uma Game Pass aqui que você gasta 5 mil Robux, cara Que que é isso, mano? Então, mano, o que que eu faço aqui? Agora eu não consigo sair disso aqui, mano Então a gente tem algumas janelinhas aqui Ah, esse aqui é emote, pare Beleza Beleza, esse aqui é o máximo que eu corro, né? Eu sou bem lento no caso Então, parece ser bem pay to win aqui já, né velho? Provavelmente dá pra jogar aí normalmente, né? Caso você não queira ser um top global, né? Não esteja no foco de ser o melhor do jogo Você consegue jogar aqui com bastante facilidade, bem tranquilo, né velho? Então, provavelmente eu tinha alguma push pra pegar no começo, né? E eu tô me afobando total aqui, né velho? Eu já peguei a daily quest aqui Eu peguei uma graninha É guild Que que é isso, cara? Ah, 50 mil pra ter uma guilda Então, eu falo com ele aqui Iniciante katana Eu posso comprar isso aqui Então, só tem uma katana de iniciante aqui E talvez eu possa comprar mais espadas depois aqui com o nosso amigo, mano Então, parece que já tem uma área de treinamento aqui É isso, mano? Tem uma área de treinamento Ah, beleza, mano Ó, aqui Ah, aqui eu já ganho 22 de poder, né mano? Então, isso aqui já muda as coisas, né? Então, eu ganho 22 de poder aqui E se eu fizer durabilidade aqui? Ah, então aqui as áreas de treino Elas são tudo pro mesmo negócio, né cara? Então, se eu treinar soco eu consigo Se eu treinar durabilidade eu consigo Se eu treinar chakra aqui também dá a mesma quantidade de poder Se eu treinar espada também dá mais poder, mano Ah, legal Isso é interessante, cara A gente não precisa ficar procurando aí Um monte de zona de treino pra cada coisa Que nem no anime fight, né? Esse é um diferencial Então, apertamos no menu aqui O que que tem a mais aqui? Fast mod Ah, beleza Isso aqui é pra deixar o jogo mais rápido, né? Caso você tenha um jogo bem devagar Vamos dar uma olhada como fica o jogo aqui, inclusive Eu acho que muda pouco aqui Eu acho que perde umas texturas aí o jogo, né cara? O jogo fica até mais feio, eu acho Então, beleza, né mano? Eu só queria saber aqui aonde que eu pego a quest, mano Ou só fico farmando, velho Eu vou dar uma voltinha aqui pra ver se eu acho algo Ah, então dá pra ficar spamando aqui o... Essa investida, velho Então, aqui é uma safe zone também O que que a gente faz aqui, velho? Opa, que isso, velho? Nossa, bugado, velho Nossa, bugado Ah, eu tenho alguns poderes aqui já de começo, né? Nossa Punho escuro É o Z, né, velho? Então, aqui Nas skills eles já mostram aqui O cooldown até de 8 segundos, né? Só que não tem nenhum lugar contando o cooldown aqui, inclusive, né? Parece que a gente já começa com todos os poderes aqui, né? O X é tipo um bagulho pra você desviar? É isso, mano? Eu acho que é, ó Você aperta o X Você meio que dá uma... Sei lá, mano Uma desviada, mano Eu não sei o que que é isso, mano O torneio do poder está prestes a começar Opa, mano Nossa, isso aqui trava totalmente o PC, hein, mano? Que isso, velho? Que isso? Então, vamos começar, vai Não sei nem se vai iniciar, mano Então, vamos apertar a skill aqui Mano, o que que foi aquele poder ali, velho? Na moral Ó, começamos aqui um PVP aqui Alguma coisa do tipo Então, opa O que que está acontecendo aqui? Mano, olha isso, velho Nossa senhora Nossa, o que que é isso, mano? Então Cadê, mano? Nossa, mano Que isso? Eu acho que eu tirei um pouco de vida dele, hein, mano? Daniel foi derrotado já Vixi Eu acho que tem alguém mais forte aí, hein? Que é muito mais forte, inclusive Provavelmente eu nem tirei o dano dele, né? Nossa, mano Esse poder aqui não dá não, velho Provavelmente tem muito mais poder que eu, né? Porque eu nem farmei direito ainda Ó, parece que tem mais poderes aqui Eu acho que eu tenho poucos poderes ainda, né? Mas, mano Eu queria muito saber onde que pega a quest Não vi ainda nenhum lugar que pega a quest Então, ó Parece que tem alguma coisa de aura aqui Ultra extinto Ah, beleza Eu posso ativar os três, mano Olha isso Então eu acho que eu já vou ser derrotado aqui E eu tenho poder Dark Enquanto o cara tem poder de fogo Beleza O Pain venceu a batalha, né, mano? O Pain aqui, ele tem quanto, velho? Eu acho que ele tem muito mais aqui, né, velho? Que a gente de poder, mano Então aqui a gente só Só ganha dois de poder, né, velho? Aqui tem moeda pra pegar Ah, que legal, cara Olha que bug, velho Nossa, mano Então, basicamente Ah, eu acho que agora eu encontrei alguém Que eu posso fazer uma missão aqui Beleza, mano Beleza Finalmente, cara Finalmente, cara O jogo não tinha deixado bem claro Então, beleza Ah Ah, ele só tá falando que eu posso pegar um bot, né, velho? Será que eu posso comprar já aqui? Ah, eu posso andar de bot, cara Então esse aqui é meio que O King Piece, né? O Grande Piece, esses jogos Mas olha que bugado, mano Olha que bugado esse bot aqui, velho Como que eu faço pra sair, velho? Ah, não, velho Ah, não, muito bugado, velho Dá não É, gente Acho que eu não vou conseguir sair daqui, velho É espalhado pelo mapa Que tem tipo umas caixinhas Pra pegar tesouro, né, cara? Beleza, mano Vou aceitar esse tesouro aí, velho Então Eu vou aqui e atrás, mano De algum NPC aqui Que me dê alguma missão Pelo amor de Deus, cara Ah, vamos ver aqui, cara Se ele me dá alguma coisa É, value Não sei o que Então você quer ficar forte mais rápido, né? Ah, então você vai ter que gastar Robux, né? Se você quer ficar forte mais rápido, né, meu filho? Você acha que é assim fácil? Tem que tomar uma bombinha aí, né, velho? Você tem que comprar a bomba Vamos ir atrás de ouro aqui, né? Então essa luz aí Ela é sólida, né? A luz desse quarto aqui é sólida, né? Você não consegue nem entrar por ela Então temos um poço aqui, velho O que esse poço faz? Acho que nada, né, velho? Então vamos explorar esse mapa aqui Parece ser Mano, se tem uma coisa que eu gostei desse jogo aqui Foi o mapa dele, velho Parece que tem muita coisa nesse mapa Apesar de Eu ainda não ter achado nenhuma quest, cara Eu tô ficando triste Com o fato de não achar nenhuma quest pra fazer, velho Olha isso, mano Temos um Vale do Fim aqui feito de cimento, né, cara? Olha que isso, mano Não dá nem pra identificar direito quem é aqui, né, velho? Mas quem conhece aí sabe que isso aqui é o Vale do Fim, né, velho? Vamos levar numa boa aí Parece ser um jogo ainda que tá numa versão Que não tá completo, né, velho? Então eu acabei de travar aqui Então o jogo tá com uma série de bugs aí Que a gente não consegue evitar, né, mano? Deixa eu comprar pelo menos um barco aqui Ó, beleza O barco é 500, né? Veleiro Ah, e tem um galeão Vamos ver? Ah, beleza Nesse aqui eu consigo andar pelo menos, né? Mano, eu gastei muita grana nesse barco Ele tem que andar, velho Beleza, agora andou Agora andou Beleza, mano Vamos dar um passeio aqui Então Nossa, pra onde que eu tô indo? Você controla o barco? Então Aqui, mano É uma área que tem que ter 1.6 milhões de treino, cara Tem uns ourinhos ali, mano Olha lá Tá rolando umas lutas bem brabas ali Então Olha aí Tem um mapa extenso, né, cara? Que não tá nem renderizando aqui Então aqui dá pra gente ter uma visão melhor Nossa, ele anda muito rápido esse barco, cara Aqui a intenção é mais conhecer como que é o jogo Como que é o mapa Cara, eu curti muito aqui esse mapa, velho Eu não vou participar desse turnê Porque os caras são muito mais fortes que eu, né? Então Olha lá Tem alguma coisa lá pra frente, né, velho? Então Eu dei a volta aqui Não achei nada demais Mas tem algo lá pra frente Que eu tô bem curioso pra ver Como é que é, mano Então, cara Isso aqui é o quê, velho? Um anime fight misturado com blocks fruit, mano? Deve ser alguma coisa do tipo assim, né, cara? Estamos se aproximando ali daquele coliseu Ah, acho que é ali que tem as batalhas, né? É ali que tem as batalhas Então começou a aparecer coisa aqui O que é isso aqui, mano? Zona de treino, será? Então se eu bater o barco aqui Será que eu morro, velho? Ah, eu consigo subir aqui Beleza, mano Beleza Era tudo que eu queria Era subir aqui Pra gente dar uma olhada Como que é lá em cima, cara Então aqui deve ser uma zona de treino Dos caras que é top, né? Muito longe aqui da safe zone, né? Geralmente nos jogos de farm Quando é uma zona muito longe da safe zone Quer dizer que é pra os caras que é mais forte Se eu não me engano Isso aqui não é aquele cenário de Fullmetal Alchemist, cara? Parece bastante Parece que tem um cara farmando ali Vamos ver como que ele é, mano? Então beleza Ó, já estamos habilidosos aqui no jogo, hein? Eu acho que tem um cara ali Tem tipo uma aura ali Alguma coisa do tipo Nossa, tem que ter quadrilhão, velho Então quanto tempo não deve demorar Pra chegar nesse quadrilhão aí, né, velho? Que a gente sabe que no Anime Fight Demorava tipo uma semana Pra você chegar no quadrilhão, né? É claro, dependendo também da... Se você tem Game Pass ou não Então aqui é quanto? 100 quadrilhão, cara? Que que é isso, velho? Aí é apelão demais, gente Aí é apelão demais Aí não dá Acho que eu não tenho nem mil ainda De stats aqui, velho Então... Ah, pelo menos meu barco ainda tá lá, né, mano? Vamos tentar fazendo o que eu posso aqui É bom que dá pra meio que ficar voando no alto aqui Né, velho? Então... É, vamos nadar Nossa, agora vai nadar muito lento Ah, não Nadar é rápido também Olha isso Depois de 200 minutos eu consegui andar no meu barco Então, olha ali, mano Tem a casinha de... É de Demon Slayer, né, cara? O spawn inicial ali Olha, achamos um lugarzinho aqui, hein? Uma ilhazinha Aqui é de quanto de treino? Aqui deve ter um nível de treino aqui Só que não tá mostrando, velho Vamos dar uma olhada? Parar pra dar uma olhada? A gente tá turistando aqui no jogo, né, velho? Ah, aqui é 400 quadrilhão Que isso, mano Que isso É demais pra mim Tô fora disso aí, velho Tá maluco? É muito farm? Então vamos lá Eu tô dando o meu jeito Sempre subindo o barco, né, velho? Eu não vou enfrentar esses caras nem ferrando Então, mano Basicamente parece que tem algumas coisas aqui Guilda Você pode fazer o seu timinho Provavelmente esse jogo nem tá na versão final dele Ou foi largado de mão A gente não sabe muito bem, cara É um simulador de poder elemental, né? Então deve ser só jogo de PVP, né? Full PVP, velho Pelo jeito aqui E ele foi criado quando? Vixe, faz tempo já, hein? Vixe, esse jogo é antigo, cara Ele foi atualizado parece que ontem, né? Porque hoje é dia 19 E ele foi atualizado dia 18 Então, mano Esse jogo é antigo, né, cara? Talvez aí tenha acontecido alguma coisa aí Que os caras largou o jogo de mão, né? Ou deve atualizar de vez em quando aí Mas, mano Eu achei um jogo legalzinho de jogar, né, cara? Se você quer passar um tempinho aí Parmando, né? Fazendo um PVPzinho É um jogo que dá pra jogar tranquilamente Aqui você compra a sua espadinha, né, velho? Se você tiver gold Se você também tiver força suficiente Pra ter a espada, né, velho? Bloqueado, né? Tem que ter... Acho que tem que ter um certo poder aí Nossa, tem em ouro, né? Então olha aí, mano Caraca, mano Compra, mas gasta 2.500 o books Viu, meu filho? Bota essa espada aí Não é fácil assim, não Ou você junta muita grana aí E fica farmando muito pelo mapa, né, velho? Que não vai ser o meu caso aqui, né, velho? Então, galera É isso, mano Se vocês quiserem que eu traga outros jogos aí Deixa o like aí de vocês, mano E também aproveita pra dar a sua sugestão, beleza, mano? Aproveita pra se inscrever no canal Se você não se inscreveu ainda, né, cara? Tem muito não inscrito que vê vídeo desse canal É mais não inscrito do que inscrito vendo, mano Pra vocês terem uma ideia, velho Na estatística do canal lá, aparece, velho Tem muita pessoa que não se inscreveu no canal E assiste os vídeos, beleza, mano? Então aproveita pra se inscrever e ativa o sininho Vai ter live Vai ter outros vídeos também Eu vou trazer aí um conteúdo bem variado Em questão de jogos de Roblox, beleza, mano? Então vão se acostumando aí, né? Claro, vou continuar trazendo um all-starzinho Mas vou trazer mais jogos aí Que eu sei que vocês gostam também, beleza, mano? Muito obrigado que ficou até o final desse vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo